Calma que eu tenho que ajeitar a câmera Pode ficar ai, pode ficar ai que eu vou ajeitar a câmera Pronto, pronto Toma ai, mas a câmera não tem aqui não Não, eu vou, não vou, não vou Calma, foda 8, 3 de perto, corre ai Ui 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 I Ui 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 agora vou me ensinar como é que nós estamos de frente a gente vai ficar com a mão eu não vou agarrar a mão não é assim não é assim eu não sei se eu quero eu não sei se eu quero nada a ver é que nós estamos de uma esposa como é que é como é que nós estamos de uma esposa está gravando porra disso que é vai ficar na minha vai ficar na minha está gravando 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 Bota a cara nisso! Bota pra... 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 Bota pra cara... Não, não... Não, não... O acaba! O que faz isso? O que faz isso? A... Acabou, acabou o final, final, finalizou...